A CASTANHA 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 A banda do lado brilho, as jovens entram o banho A banda do lado brilho, as jovens entram o banho O homem quer te servir, não me deixas do trabalho Não me deixas do trabalho, o lai o lai o lai o lai O amanhã vem ao parântula, os ovos de banho O amanhã vem ao parântula, os ovos de banho O amanhã vem ao parântula, os ovos de banho